Sexta-feira, 5 de fevereiro, vai começar a Maratona Carnaval. Agora são 5 e 10 da tarde e eu tô indo para os primeiros clientes. É uma festa fantasia, uma vai de era venenosa e outra de Beetlejuice. E vamos lá que agora eu só paro terça-feira. Aí eu chego aqui e ela fala, me faz uma drag queen. Tá linda. Tá pronta. Agora são 10 para as 11 da noite, acabei de chegar em casa. Vou arrumar o meu material porque amanhã às 8 e meia vou fazer 3 drag queens de manhã e 3 escolas de samba de tarde até de madrugada. Então prepara o energético, querida, porque amanhã tem mais um dia. Agora são 8 horas da manhã e eu me pergunto, quem inventou antes do meu dia? Olha a sobrancelha da bicha e ela não raspo, tá querida? Aceita. É uma sobrancelha. Tô garota, tô feminina, ô porra. Olha, ela tá pronta, fazendo snap. Olha, querida. Terminei a primeira agora, agora são quase 11 horas e eu tô indo pra outra, que é aqui no mesmo prédio. As bichas, é tudo moro junto aqui, meu Deus. Vamos lá pras próximas. Acabou o viado tudo, agora são 4 horas e eu tô a caminho pro centro pra começar as escolas de samba, que vai até madrugada. Olha ela, guerreira do fogo. Só linda. Agora são 5 horas da manhã, tô voltando lá do trabalho. E eu tenho que acordar de novo às 8, porque às 11 horas eu já tenho outro trabalho lá no norte da ilha. Ou seja, segunda noite, que eu vou dormir 3 horas. Domingo de manhã, agora são 10 horas e eu tô a caminho de Jurerê. E hoje eu trabalho lá no P12 com a Ilha Arte. Vamos lá. Primeiro eu vou passar em algum lugar pra comprar um energético. 8h20 da noite, domingo. Terminei mais um dia, tô indo embora agora. Tô todo brilhando, ó. Cheio de glitter. Amanhã tem mais. Último dia de carnaval amanhã. Achei que eu ia tá mais cansado, mas até que tô de boa. Vamos ver o que vai acontecer depois de amanhã, quando acabar tudo, né? Aí sim vai descer a canção, eu só quero ver. Tô aqui limpando meus pincéis pro último dia de trabalho do carnaval. Por favor que vamos. E agora o último dia, meio-dia, segunda-feira. Estou a caminho novamente do P12 pra fazer o último dia de carnaval. Resumo por enquanto, um pouquinho de dor nas costas, mas o leitinho das crianças vai tá na mesa, né? Então é isso que importa. Tchau, tchau, tchau. Voltando pra casa agora, meia-noite e sete. E hoje me botaram pra trabalhar também, de gogoboy, pra animar o povo. Tô todo brilhando ainda, olha minha barba de glitter vermelho. E eu achava que hoje ia ser o último dia, mas amanhã tem mais. Amanhã tô de volta lá no P12. Olha que linda minha barba, gente. Acho que eu vou usar assim todo dia. Boa noite. Boa noite. Terça-feira, nove de fevereiro. Achei que ontem ia ser o último dia de trabalho do carnaval, mas acabou que me chamaram hoje também. E achei que eu fosse estar mais cansado até pelo fato de ontem, né? Além de eu ter maquiado, eu também trabalhei como animador. E hoje é de novo no P12. Vamos lá, comprar aquele energético e seguir em frente. Chegando aqui pra mais um dia de trabalho no P12, com ele a arte. E olha só quem toca hoje aqui. Hoje vou participar de novo. O P12 é um dia de trabalho no P12, com ele a arte. E aí, se inscreva no P12, com ele a arte. E aí, se inscreva no P12, com ele a arte. E aí, se inscreva no P1, com ele a arte. Bem corrida, cansativo, mas eu não tô destruído, por incrível que pareça. Talvez amanhã eu esteja. Agora eu vou lá tirar essa barba. Eu já tirei o mais fácil lá na festa mesmo. Agora eu deixei a barba pra tirar em casa, que é mais difícil. Olha que linda minha barba. Ela brilha. Queria agradecer a todo mundo que trabalhou comigo. O pessoal lá da equipe do Alan, do Hurricane Bro, que a gente maquiou as escolas de samba. E a Eliarte, por esses três dias de loucura, de diversão, muito trabalho. Fui até Gogo Boy, gente, hoje de novo. Então eu espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.